A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 17 versículos 11 a 19 Naquele tempo Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo Pai Santo, guarda-os em teu nome O nome que me deste para que eles sejam um assim como nós somos um Quando eu estava com eles guardava-os em teu nome O nome que me deste Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu A não ser o filho da perdição para se cumprir a escritura Agora eu vou para junto de ti e digo essas coisas estando ainda no mundo Para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada Eu lhes dei a tua palavra Mas o mundo os rejeitou porque não são do mundo Como eu não sou do mundo Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno Eles não são do mundo como eu não sou do mundo Consagra-os na verdade A tua palavra é verdade Como tu me enviaste ao mundo Assim também eu os enviei ao mundo Eu me consagro por eles Afim de que eles também sejam consagrados na verdade Caríssimo irmão, caríssima irmã Quero propor-lhe hoje a vivência da palavra de Deus No confronto Ser do mundo, não ser do mundo Estar no mundo, ser preservado do mal Esse é uma espécie de jogo contínuo em que nós nos encontramos Nós somos enviados por Jesus Todos nós Para levar a boa nova Para testemunhá-la Para fazer o bem Para ajudar a construir um mundo que seja melhor Mais fraterno Mais serviçal Mais alegre Melhor Com a presença de cada um de nós É nossa tarefa É nossa missão No entanto Faz-se necessário Tomar Uma distância Se eu disser assim Todo mundo fala mentira Então eu também posso falar É óbvio Quando eu digo isso a você Você diz É claro que a mentira Não podemos nos comprometer com ela No entanto Quando a consciência é relaxada As pessoas vão com aquela perguntinha assim Roubar um centavo É pecado venial E roubar um milhão É pecado mortal Falar uma mentirinha inocente Para ajudar E aí nós relaxamos a nossa consciência Não se pode ter propósito De seguir Jesus pela metade Eu sei que sou pecador e sou frágil Poderei cair milhões de vezes Mas nunca me acomodar Posso ser frágil Mas não posso parar No pecado e na maldade Ter um grande ideal no coração Ideal de perfeição De santidade De seguimento de nosso Senhor Assim eu estarei no mundo Sem ser do mundo Serei como os discípulos de Jesus Da primeira hora Enviado ao mundo Para fazer o bem Mas para melhorar É a nossa tarefa Palavra de vida eterna É a nossa tarefa É a nossa tarefa